Na tarde dessa quarta-feira foi realizada a sexta edição da Feira da Biodiversidade. No evento foram expostos produtos que não contêm agrotóxico e também um projeto de reaproveitamento de óleo de cozinha. Bom, meu produto é esse sabão feito de óleo usado e faz parte de um projeto que a gente começou já tem uns 5 anos talvez, eu não tenho certeza porque não marco muitas coisas, mas começou para tentar dar um fim no óleo que eu produzo. Porque eu tenho um restaurante, então eu produzo muito óleo e não sabia o que fazer com ele, não tinha onde descartar. Então a gente descobriu uma boa receita de sabão, começamos a fazer o sabão, só que aí eu comecei a ficar com muito sabão, porque ele é muito econômico, e muito óleo de novo. Aí a saída foi começar a vender o sabão. Só que as pessoas que compravam o sabão queriam me dar o óleo delas, porque elas também não tinham onde descartar. E isso me fez ter a ideia de montar esse projeto, que chama Projeto Transforma Óleo. A gente cria pontos de coleta, que chama de ecopontos, com ecocoletores, que são barris azuis, onde as pessoas se deslocam até lá para colocar o seu óleo, aí leva a vasilhinha de volta para casa para reutilizar mesmo, e aí quando aquele ecoponto está lotado, eu vou lá e troco por um vazio. Segundo o empresário João Gabriel, que começou a produzir pães junto com a esposa como uma forma de renda extra, a maioria dos produtos são produzidos na véspera para não conterem conservantes. Está completando um ano o que a gente está fazendo. Foi uma ideia que a gente teve, minha esposa, como complemento de renda, e foi dando certo, e hoje é a nossa única fonte de renda. A gente largou tudo e está só com isso. A gente dá preferência de produzir com um dia de descendência no máximo. Hoje, por exemplo, tem produtos ali que eu produzi hoje ainda. Acordei mais cedo um pouco para poder oferecer o produto bem fresquinho, por não ter conservante, aconselho sempre a manter na geladeira, por terem produtos feitos com legumes, legumes orgânicos. Para a sanitarista Jane Matos, a feira vem a somar as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Fundamentalmente, nessa data, a importância é frisar que sustentabilidade passa por e permeia muitos caminhos quase impensáveis. A Feira da Sociobiodiversidade realmente prioriza bastante essa situação de apoio ao meio ambiente. Quando a gente faz um trabalho criando, ampliando essa teia dos bios diversos de Nova Friburgo, isso é preservar meio ambiente. A partir do momento que você favorece e amplia a sua possibilidade com produtores locais. Eu tenho uma produção de cosméticos apícola, onde eu uso cera de abelha também, de produtores regionais, o mel. Então, assim, isso é um pequeno exemplo. A gente vai encontrar vários exemplos aqui nessa feira, que já acontece há algum tempo. Mas, nessa semana, realmente, ela traz um teor de importância mais contundente.